Música E aí professor, como é que é o declaração? Tá tenso, ansioso, batendo forte, mas naquela esperança Que a gente vai sair teta do Maracanã Ó, pressentimento aqui A história do Flamengo sempre é com muito sofrimento Então, algo tá me dizendo que essa porra vai pros pênaltis A gente vai ser campeão nos pênaltis Então meu irmão, escreve aí Flamengo campeão nos pênaltis em cima do Corinthians Pressentimento, tô sentindo isso aqui no Maracanã Mas o título é nosso, tá? O troféu vai pra gás Você que tá aí, segura a ansiedade que a gente vai ser tetra E vai ser dos pênaltis no sofrimento Mas vamos dar essa volta pra mim porque é no Maracanãã hoje Tudo nosso Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que a molecada quer tirar foto Deixa aí Olha lá, criança Segura aí Segura aí Bom jogo O que é o G? Mostra aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí O G Mostra aí O G É você, é o campeão, somos uma nação, não importa o que esteja, sempre o que é o Senhor. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. O meu voto sagrado, na bandeira da paz, o arca é o nosso, vai começar a pensar. A CIDADE NO BRASIL É a nação rubro-negra, o Flamengo é tetra, estamos aqui no Maraca, aqui lá vem o Felipe Luiz com a taça de tetra campeão, é a nação, comemorando esse histórico título, vamos Flamengo, que alegria, aqui rapaziada, esse é o Maraca, setor norte, porra, Flamengo tetra, que sofrimento dos pênaltis, com a cara do Flamengo e foi, somos tetra, vamos Flamengo.